Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais uma aula de geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre milagre econômico e a década perdida. Explicar o que foi o milagre econômico, a década perdida, o contexto histórico deles ali, para a gente poder dominar esse conteúdo. Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender. O milagre econômico está associado aos governos militares. Mas o governo militar não é só o milagre econômico, perfeito? Muito importante que vocês compreendam isso. Bom, vamos lá. Os governos militares, a gente pode compreender dessa forma, eles vão ser marcados por uma centralização do poder político. E essa centralização desse poder político, ou seja, um governo extremamente forte, extremamente participativo, extremamente controlador das condições sociais, dos debates acerca do desenvolvimento econômico, esse governo vai utilizar dessas medidas de centralização desse poder em prol de um desenvolvimentismo. Tranquilo? Então, a gente vai ter esses condicionantes também gerando uma possibilidade de desenvolvimentismo. Como, por exemplo, o arrocho salarial, ele vai possibilitar um desenvolvimento dentro desse período, vai possibilitar o chamado milagre econômico, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, bom, dentro daquele contexto ali, o que estava acontecendo no cenário brasileiro, economicamente falando? A gente tem uma estagnação da economia nacional pós fim do plano de metas. Então, o plano de metas, ele vai deixar uma estagnação econômica dentro da nossa estrutura produtiva, dentro do nosso desenvolvimento. E o governo militar, ele vai, quando ele chega ao poder, ele vai tentar reverter esse quadro de estagnação. Então, ele vai adotar uma grande quantidade de medidas ali para tentar reverter esse quadro de estagnação e retomar o nosso desenvolvimento econômico. Beleza? Bom, entre algumas medidas tomadas, a gente tem, por exemplo, o primeiro plano nacional de desenvolvimento, que ele já vai se dar ali, num período de grande crescimento econômico. O governo, como forma de medida, para tentar retomar esse crescimento, ele vai mudar algumas coisas, tá? Antes de desenvolver esse plano nacional, que vão possibilitar o milagre econômico. A gente vai ter, por exemplo, uma poupança bem estabelecida, uma estrutura financeira bem consolidada dentro do nosso país, então a gente vai ter a circulação de capital sendo favorecida, a gente vai ter no governo militar, por exemplo, o fundo de garantia sendo aplicado, e esse fundo de garantia possibilitando um acúmulo de poupança, e essa poupança servindo, por exemplo, para habitação, isso tudo faz com que a economia se torne muito mais ativa, tá? E essa atividade vai gerar o que a gente chama de milagre econômico. Bom, como algumas medidas adotadas aqui, a gente tem o plano nacional de desenvolvimento, tá? Que já vai estar inserido ali dentro do contexto de milagre econômico. Ele vai se dar a partir de um planejamento, de um fortalecimento das práticas industriais, principalmente no que diz respeito das atividades de bens de consumo durável. A gente tem aqui, o vídeo explicando o que é bens de consumo durável, mas essa prática, que vai ganhar muita força a partir da chegada de multinacionais no nosso país, principalmente com as de automóveis, o governo militar quer fortalecer essas práticas, tá? De bens de consumo, ele quer criar aqui no nosso país condições de produção de bens de consumo duráveis, que são os bens que eles tendem a ter mais tecnologia aplicada ali, tá? Bom, mas de fato, o que é o milagre econômico, Juan? Você ainda não falou, estou curioso. O milagre econômico, ele vai ser basicamente o período de crescimento econômico brasileiro. Ele vai se dar entre 68 e 73. E essas condições que eu falei, de uma construção de uma poupança, dessa centralização de poder, dessas características de centralização de poder, elas vão possibilitar esse crescimento, tá? Além disso, a gente vai ter ali, né, dentro desse período, tá? O arrocho salarial, não confundam o milagre econômico com a prosperidade, tá? De uma população nacional como um todo. A gente tinha disparidade socioeconômica nesse período, tá? E ela se intensificava. Tranquilo? Não confundam isso. Milagre econômico não quer dizer que toda a população prosperou, tá? A gente vai ter, dentro desse período aqui, esse estímulo a essas atividades. Então, a gente vai ter diversos investimentos pontuados aqui. O governo militar é um governo muito preocupado, diferente de Getúlio e diferente de JK, né? Getúlio ali, que vai promover aquela economia de aglomeração. A gente fala sobre isso, tá? E JK, com o rodoviarismo, integrando o território nacional, vão criar disparidades regionais muito grandes. E o governo militar, ele tem o interesse de controlar essas disparidades. O governo militar, ele pensa no território nacional de maneira mais ampla, tá? Então, ele vai pensar no centro-oeste brasileiro, na região sul do Brasil. Ele vai pensar no norte, no nordeste do Brasil. É claro, tá? A gente vai ter o sudeste ali como alicerce econômico, mas o governo militar, ele vai pensar em modos de desenvolvimento dessas outras regiões, tá? Cada um com suas características distintas. Então, o milagre econômico, ele vai ser esse período ali de grande fortalecimento. Quando a gente fala de milagre econômico, a gente fala de um ápice de crescimento, tá? Então, a gente tem milagre econômico japonês, por exemplo, que vai ser um milagre econômico, que vai... Onde a economia japonesa vai ganhar uma força muito grande, e aqui no Brasil também é dessa maneira, tá? A gente tem o segundo plano nacional de desenvolvimento, tá? Esse segundo plano, ele tem uma mudança, tá? E se a gente for olhar aqui no contexto, o milagre econômico, ele vai de 68 a 73. O plano nacional de desenvolvimento, ele já tem uma outra perspectiva. Por que que tem essa mudança de perspectiva, tá? O governo militar, ele tinha uma percepção ali que ele precisava, o Brasil precisava se tornar muito forte economicamente até a década de 80, tá? Então, existia esse planejamento. Por isso, a criação desses planos, tá? Só que, em 73, a gente tem o primeiro choque do petróleo, tá? A gente fala do choque do petróleo lá em fontes energéticas. Esse choque do petróleo, ele vai quebrar economias centrais, tá? Só que, essas economias centrais, elas emprestavam dinheiro para esses países de industrialização tardia, né? O nosso desenvolvimento econômico, de JK, dos governos militares, eles vão ser pautados numa tomada de empréstimo de capital internacional, tá? Então, a gente vai ficar à mercê dessa condição econômica do mundo, tá? Do funcionamento dessas grandes economias. Com o choque do petróleo e essas economias quebrando, a gente vai ter, dentro dessa lógica, a nossa economia também quebrando. Então, a gente tem uma barreira, um entrave ali daquela condição de prosperidade econômica, tá? E por isso, a gente tem o fim do milagre econômico, tá? O governo militar, ele vai tentar reverter esse quadro. De que maneira? Criando algumas condições favoráveis ali, tá? Então, a gente vai ter o segundo plano nacional de desenvolvimento, que vai ser geração de energia, tá? Produção de insumos básicos, né? Bens de capital, a gente fala sobre isso, né? Na indústria. Na indústria. Então, ele vai tentar fortalecer ali as indústrias de base, as indústrias intermediárias. Isso tudo a custo de tomadas de empréstimos, tá? O governo, embora o mundo apresentasse aquela instabilidade ali, por conta do choque do petróleo, a gente não teve uma recessão muito grande no nosso país, tá? Só que, em 79, a gente tem uma outra crise, tá? Um outro choque do petróleo, beleza? Por conta de questões políticas que aconteciam no Irã. E aí, a gente vai ter o segundo choque do petróleo. Como a gente pegava empréstimo internacional, né? De maneira flutuante, ou seja, os juros que a gente pagava, eles eram flutuantes. O que aconteceu? Esses países centrais que tinham dívida dos países de industrialização tardia começaram a fazer o quê? Pressionar esses países de industrialização tardia, né? E essa dívida aumentou muito, tá? Então, a dívida que a gente já havia contraído ao longo do nosso processo de industrialização, ela aumentou muito por conta das crises do petróleo, tá? E aí, a gente vai ter, né? Problemas muito sérios. Do ponto de vista, né? De participação ali de infraestrutura, o governo militar vai ser muito importante. A gente vai ter criação, né? Ou planos para a criação de diversas hidrelétricas, como, por exemplo, a Binacional de Itaipu. A gente vai ter o plano de criação da hidrelétrica de Balbina, na região norte, tá? A gente tem diversas rodovias sendo criadas. A gente vai ter transamazônica, tá? Sendo criada. É claro, por exemplo, se a gente for pegar Angra, né? Que também é do governo militar. As usinas nucleares de Angra, elas tiveram problemas, tiveram atrasos com entrega transamazônica, com problemas também, tá? Mas o governo militar, ele visava enxergar o todo, tá? Tanto que, na década de 70, a gente tem um estímulo à aplicação de atividades industriais na região sul do Brasil, tá? Então, a prática produtiva industrial, ela não vai ficar mais concentrada só no sudeste. A região sul, ela também começa a se industrializar dentro dessa perspectiva aqui, tá? A partir da década de 70. Então, o governo militar, ele pensa num amplo aspecto. A gente vai ter, por exemplo, em 67, né? A Zona Franca de Manaus, a Zona Franca de Manaus ali, já com práticas, né? De atividades industriais, beleza? A gente vai ter, dentro dessa pauta, então, o centro-oeste brasileiro, passando por um processo ali, né? De inserção dentro da economia nacional, com atividades do setor primário cada vez mais fortes, tá? Com estímulo à ocupação daquelas áreas, tá? Então, dentro dessa lógica, dentro da questão espacial, né? E essa questão espacial no que diz respeito à infraestrutura, muito pautada pelo Programa de Integração Nacional, o PIN, né? de 1970, a gente vai ter essa integração de infraestrutura do território. Mas é uma integração diferente do rodoviarismo do JK, tá? É uma integração que visa, beleza? O desenvolvimento também dessas outras regiões. Então, vai ter estímulo a povoamento, estímulo à ocupação, estímulo a atividades industriais, tá? Então, é claro, o Nordeste não vai se tornar um polo industrial nesse período, o Sul não vai superar o Sudeste, tá? O Sudeste ainda continua ali como polo, como alicerce econômico. Mas a gente vai ter, dentro dessa lógica aqui, essa tentativa de integração territorial. Beleza? Bom, a década perdida, o que é a década perdida? A década perdida é uma década de estagnação econômica e de até um certo retrocesso econômico dentro da nossa economia e dentro do nosso desenvolvimento de práticas industriais, tá? Ela acontece na década de 1980 e ela é consequência daqueles choques do petróleo, do fim do milagre econômico, né? Os choques do petróleo, estagnação ali, aumento de dívida externa, tá? Então, a gente vai ter, na década perdida, o principal ponto, a principal característica ali da década perdida, tentativas de estabilização monetária, ou seja, controle de inflação, né? Inflação muito alta. Então, o governo, ele vai pautar ali numa tentativa de controle dessa inflação. A gente tem as condições industriais no período altamente prejudicadas. o governo militar, ele vai adotar uma perspectiva ali, é claro, até 85, né? Ele vai adotar uma perspectiva ali de exportar é o que importa, mas a gente tem um ponto muito importante, né? Exportar o que importa o quê? A nossa indústria, ela não tinha capacidade de produção de alta tecnologia. Os nossos produtos aqui, os carros produzidos aqui, eles não tinham alto valor agregado no que diz respeito à tecnologia, tá? Então, a gente não conseguia competir. Só para vocês terem uma noção, por falta, tá? De mercado nos grandes centros, os nossos carros iam parar no Iraque, né? Aí a gente tem a famosa história do Passat iraquiano, carro da Volkswagen, tá? Que ele ia, né? Pro Iraque. Por quê? Porque os nossos produtos, eles não tinham alto valor tecnológico agregado, tá? E aí, a gente tem uma dificuldade de atingir mercado consumidor. as nossas indústrias passaram por um processo de estagnação e a gente não conseguia recuperar essas indústrias porque a gente não tinha essa grande capacidade de exportar, tá? Os produtos industriais só para esses países como, por exemplo, o Iraque, né? No acordo ali onde a gente exportava o Passat, né? O governo iraquiano comprava o Passat produzido no Brasil, beleza? enviava petróleo para a Petrobras, tá? E a Petrobras era responsável por pagar ali, era uma gambiarra danada naquele período, tá? A Petrobras era responsável por pagar ali as questões envolvendo o automóvel, tá? E aí, a gente volta, né? Dentro dessa pauta aqui, a ter uma dependência agroexportadora até com um certo estímulo dos governos na época, já do governo militar também, né? Onde a gente passa, tá? Fazendo aqui uma cronologia, a gente tem uma dependência agroexportadora muito grande, tá? Até a crise de 29. A partir da crise de 29, a gente vai ter ali o processo de industrialização com Vargas, né? Com JK. Com o fim do milagre econômico, né? Com a crescente dívida externa nacional, a gente tem a década perdida e o Brasil volta, é claro, ainda com indústrias, né? Importantes em diversos setores, mas a gente volta a necessitar muito, tá? Das atividades agroexportadoras, de exportar produtos do setor primário, matérias-primas, beleza? Então, a década perdida vai ser essa década de retrocesso, tranquilo? Embora com atividade econômica, uma atividade ainda muito estagnada por conta de crises na década anterior, efeito, Até a próxima, tchau, tchau! Tchau, tchau!